E aí pessoal, beleza? Eu sou o Claudionico Levati e nós estamos em mais um De Olho na Letra do canal do Grego Podcast. Hoje a canção que nós vamos estar analisando é uma canção Caneta e Papel dos Arrais. Essa canção é um pedido do André Lourenço, que é integrante aqui do do Grego. Ele, a esposa, gosta da canção e pediu para ser feita análise. Ela é um pouco diferente do tipo de análise que a gente tem feito aqui no canal, mas já que ele é integrante, a gente tem que fazer análise. Vamos lá. Mas antes vamos lá para os nossos recados. Bom, pessoal, você aí que pode estar nos assistindo pela primeira vez, se inscreve no nosso canal aí, clica lá no sininho para ficar por dentro das notificações do canal. Você que só está conhecendo o canal agora através do De Olho na Letra, nós fazemos review de literaturas cristãs, nós temos o do Grego Responde, nós temos também o quadro DGPAN, que é fantástico. Nós temos podcast teológico, podcast cultura pop. Cara, deve ter mais coisa ainda, mas tem bastante coisa lá para você assistir aí nesse período de quarentena. Né, Jean? Dá para fazer uma maratona, né? Maratona. Vai conhecer um monte de livro lá, os caras são bons, viu? Tem livro, hein? Acho que tem uns 120 livros mais ou menos apresentados. Aí, tá vendo? Então, bora lá. E aproveitando o espaço aqui, eu gostaria só de fazer uma indicação. tem um amigo nosso, o professor Hudson, ele tem um canal e página no Instagram chamado A Bíblia Simples e ele trabalha com uns cursos legais, cara, uns cursos até alguns, a maioria deles são gratuitos, sobre o sentido de você aprender a ler a Bíblia, são webinários, eu nem sabia que existia esse termo, webinário, tem cursos rápidos, né? E tem um webinário de portal? É um webinário na web? Não sei, deve ser. E assim, eu tenho visto o trabalho dele, eu fiz até um curso para conhecer, né? Assim, eu gostei muito, tem para iniciantes, para quem já quer algo mais avançado, ele dá todo o apoio, tem uns books, e-books, que fala? E-book? E-book? E-book, e-book. É digital ou é impresso? Acho que é digital. É um e-book. Tem e-book, sobre essa questão de estudar Bíblia, conhecer, sabe? Curiosidades, achei muito legal, assim. Eu recomendo, então, fica um abraço aí para o professor Hudson aí, pelo excelente trabalho. O projeto dele apoia missões, então, tudo aquilo também é uma parte que eles arrecadam através dos cursos, vai para missões, então, eu acho bacana, por isso aqui o nosso apoio. A Bíblia é simples, siga o pessoal lá no Instagram e se inscreva no canal dele, beleza? Vamos lá, pessoal, para a análise da música Caneta e Papel dos Arrais. Bom, a canção, ela começa falando assim... Meu bem, me dê a sua mão, ao entrarmos juntos na embarcação, para o outro lado do mar, além do que o olho vê, com o vento em nosso favor, não temos o que temer. Bom, analisando a canção, ela é muito clara, até se você pegar até o clipe dela, para quem for assistir, é um relacionamento de um casal, é uma jornada de um casal na caminhada cristã e em direção ao outro lado do mar, que aqui eu penso e entendo ser o outro lado do mar ou ser o céu, os dois juntos na caminhada cristã indo em direção ao céu, que é um, para quem não sabe, um dos papéis do casamento, que a gente associa, tem aquela questão de associar Cristo e a noiva, o nosso papel também é, o casamento é essa questão de um ajudar o outro a alcançar o céu, né? Será que não poderia ser também a felicidade? Porque se você for pensar, depois daqui a pouco a segunda estrofe, você vai perceber que eles passam por problemas, né? Ah não, sim, sim. Mas é que é o que eu gosto, porque parece uma jornada, porque eles falam sobre essa questão... Sim, é uma jornada que você está, aparentemente parece que você está andando, né? E você vai ter os seus obstáculos até você alcançar a determinada felicidade, ou o céu, também pode ser. É. Em Marcos 10, 7 a 9 fala... Por isso o homem deixa pai e mãe, e se une a sua mulher, e os dois se tornam um só, uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu, né? O vento forte aqui, o vento ao nosso favor, não temos o que temer, é... Salmos 37, 5 fala, né? Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele o ajudará. Então eu vejo esse vento forte ao nosso favor nessa questão da embarcação, a ação de Deus, né? Na vida do casal, né? Tipo, nós estamos juntos, nós vamos pro outro lado, vai ter um vento forte, mas a gente não tem o que temer, né? Porque Deus está com a gente, né? Deus está nos guiando pro outro lado do mar, né? A canção continua. Alguma coisa pra falar aí, Guilherme? Pode pontuar, hein? Não, não, não. Eu chamei o André pra fazer a análise, mas ele não quis. Na verdade ele não acordou. Ele vai ficar bravo. Aí a canção continua. Tempestades certamente irão nos alcançar, longe no alto mar, sem uma estrela a nos guiar. Mas a calmaria virá, com águas tranquilas em mãos, na luz que dá nome amanhã, mais perto estaremos do ar. Aqui as tempestades eu vejo como as aflições, né? Os problemas do dia a dia da vida. O casal ele vai ter mesmo. Aqui é João 16, 33. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. É claro que a aplicação aqui, Jesus está falando pros seus discípulos, né? Mas eu creio que cabe também na nossa vida cotidiana, no casamento. Porque nós vamos ter as aflições. Teremos os problemas, mas tanto o marido e a mulher e o casal tem que ter a paz em quem? Em Cristo. Sim. Então eu coloco aqui, pra mim cabe essa aplicação. Não sei se você acha, ou Gui, se discordam, tá? Então eu fiz essa aplicação aqui. E infelizmente uma coisa hoje, se a gente for observar, é um casal que passa por algum tipo de problema, né? Que tem as aflições, que tem as atribuações, que é normal ter no meio de um relacionamento onde duas pessoas não são iguais, né? Se não se focar no sentido de fazer aquilo e obedecer a palavra do Senhor, por isso que hoje a gente tem visto, infelizmente até dentro das nossas igrejas, muitos divórcios, né? Mas que Deus possa estar nos trazendo sabedoria quanto a isso. Bom, em meio às aflições e dificuldades, podemos chorar e entristecer, mas sempre nos lembrarmos que a alegria vem pela manhã. Salmos 35 da parte B fala, o choro pode durar toda noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Ou depois de uma tempestade, sem terror por isso. E Deus está conosco mesmo em meio às tempestades, dificuldades ou aflições, né? Salmos 23, 4 fala, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não temerei medo, pois tu estás ao meu lado, tua vale e teu cajado me protegem. Então, quando a gente, no casamento, o centro do nosso casamento, ele tem que ser o quê? O próprio Deus, né? A busca do casal em obedecer os mandamentos, né? O homem fazer o papel dele, que infelizmente o homem não tem feito, né? Se a gente for observar. O homem, ele tem que ser o provedor, ele tem que ser o cara que... o homem, pra não falar a palavra cara, né, Jantz? Não, você pode referir a Jesus. É, é. A Bíblia fala que o homem, ele tem que dar a vida dele pela vida da esposa, né? Assim como Cristo deu a própria vida pela igreja, né? E a mulher também, reconhecer o seu papel de auxiliadora, de submissão ao homem, né? E tudo isso é em obediência à palavra, reconhecendo que Deus está no centro do casamento. E aí podem vir as aflições que, certamente, Deus vai fortalecer o casal e eles passaram juntos, e chegaram juntos no céu. E lá no céu depois você não vai ter mais casamento, aí você não precisa mais ficar com sua esposa não. Acabou, né, Jean? Ah, Paulo aqui não vai ter casamento. Aí a canção continua, né? Meu bem, não esqueça caneta e papel, pra pôr em palavras o que iremos ver. Na rota diante de nós, descrita por nossas mãos, que mapas não podem dizer, com traços, com pontos e vãos. Bom, aqui essa questão de caneta e papel é a questão de escrever as experiências vividas, né? Vividas como casal, marido e mulher, durante essa caminhada, eu acho que é isso, né? No sentido de registrar a nossa história, né? É a nossa não, né? É, não é, a nossa não é. É, porque a minha história é com a Luana e a sua é com a Grazi, né? Então, graças a Deus, obrigado. São dois bloquinhos aqui. Cara, ele aqui não dá ponto sem nós, que a gente parou. É, caramba. Então, é nesse sentido. Aí, de novo, ele repete no final, ele fala, né? Meu bem, me dê sua mão ao entrarmos juntos na embarcação, né? Então, assim, a canção, ela é basicamente isso. É essa questão de expor a vida do casal, a caminhada de um casal cristão, né? Sim. Mas a questão da segurança, né? A questão dela confiar no homem, né? Porque fala, meu bem, me dê sua mão, tipo assim, dá a mão, estou aqui pra te assegurar. Sim. E ela, que dá a mão, né? Pra ir juntos. Então, tipo assim, você vê que é engraçado que aqui, se você for ver, é o homem, me dê sua mão, meu bem. Tipo, eu vou te proteger, você vai comigo, né? É o papel do homem cristão, na verdade, né? Acho legal, cara. Assim, aproveitando a canção, que ela finaliza aqui, é isso, né? Outra dessas músicas pequenas, o editor fica feliz. Então, assim, mas eu acho assim, apesar de ser uma canção pequena, ela traz essa reflexão interessante pro casal, né? O do grego recomenda a canção, tá? É claro... É claro que você recomenda aí, hein? Não, não, é tranquilo. Assim, claro que não é pra ser cantada em curto público. É uma canção cristã, mas pra você ouvir no seu dia a dia. É legal. Então, é entrar nessa questão porque o do grego recomenda pra você escutar, mas pra você tocar na igreja, não recomenda. Pra evangelizar, não recomenda. É uma música romântica, uma música. Acho que é até difícil nós categorizar essa letra como uma letra cristã, tipo, porque ela pode ser uma letra romântica, né? Como nós podemos pegar outros tipos de letras, tipo sertanejas, outras coisas assim, que vão utilizar elementos bíblicos. São elementos, na verdade, da vida, né? Tudo que nós inspiramos está através da Bíblia, querendo ou não. Não é à toa que o mundo gira em torno da Bíblia e muitas vezes os elementos do governo, os elementos da sociedade, é em torno dos morais bíblicos. Então, isso se enquadra. É muito bom, pessoal, entender a separação, porque é uma letra bonita, é uma letra que tem um respaldo bíblico, mas ela não é pra utilizar em determinados lugares, né? O que o Jean quis falar é assim, não é louvor, tá? Não é louvor. Você vai falar, ai, que louvor lindo. Não, não é. Não é uma música de adoração a Deus. Não, é uma canção bonita que expõe, como o Jean falou, verdades bíblicas pra você ouvir com o seu marido, né? Ou você que é solteiro e pretende um dia casar, e eu espero que sim. Fazer uma serenata, né, que a namorada mora num prédio, né? Vai ter análise de músicas circulares? A ideia é que tenha, né? É interessante, porque tem muita música. Mas aí vai ser tipo... você vai cortar? Não, pode falar melhor. Ele vai deixar, ele fala que vai cortar, depois ele vai deixar isso tudo. Igual o Antônio Último que ele fez, que ele deixou mexendo a boca. É a edição que manda, né? A ideia é... eu vou falar depois, Rafa, deixa eu terminar aqui, aí eu vou falar depois, tá bom? Então assim, eu gostaria de deixar, na verdade, conselho aos casais que estão nessa jornada aí. Pras mulheres, eu recomendo 1 Pedro 3, 1 a 6, né? Lá fala muito, muita coisa interessante, mas eu vou falar sobre Efésios 25, 22 a 24, que fala. Esposa, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitarem tudo ao seu marido. Aí eu sei que vocês vão... Você submissa a ele, ele pode fazer o que quiser, não é isso. Porque o mesmo Efésios 5, 25, fala, Maridos, ame cada uma a sua esposa, como Cristo amou a igreja, ele entregou a vida por ela. É claro que se o marido fizer o papel dele em amar a esposa, se doando plenamente por ela, ele vai ter uma esposa que vai amá-la e que vai ser submissa a ele, né? E em 1 Pedro 3, 7, também aos maridos falam, Da mesma forma, vocês, Maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta para que nada atrapalhe as suas orações. Então aqui é... Ela até fala aqui a passagem que o homem que não trata a esposa corretamente, em algumas versões, fala que Deus até rejeita, ou Deus não ouve as orações desse marido. Então, esse é o conselho que eu deixo aí para os maridos e para as mulheres, né? E que Deus abençoe aí o relacionamento de todos vocês. Beleza? Pessoal, gostou? Compartilhe nosso vídeo. Não gostou? Compartilhe também. Agora eu vou deixar um outro recado, que eu não sei se o Rafa cortou ou não. O Rafa tinha perguntado para mim sobre... Não cortei não. Não cortei não. O Rafa perguntou, agora há pouco você deve ter visto, se vai ter análise de músicas seculares para a gente tentar achar algo bíblico, ou verdade bíblica, nas canções. Sim. A proposta é fazer, tipo... É um quadro dentro do próprio quadro de Olho na Letra, né? Tipo, fazer várias... Só de músicas seculares. Depois a nossa ideia também é fazer várias canções, várias análises, só de músicas do hino da arpa cristã, do inário, do cantor cristão. Então, é tentar fazer isso. Claro que a hora que a gente for fazer essas análises, nós vamos jogar a enquete no Instagram e no Facebook para vocês e ver para a gente quais canções. Beleza? Pessoal, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Pessoal, Deus abençoe vocês.